Fala galera! Vocês querem saber como chegar a tão sonhada monetização do YouTube? Como chegar às 4 mil horas e aos mil inscritos? Se ligue nesse vídeo para te contar tudo como eu cheguei às 4 mil horas, os mil inscritos, a monetização e ao meu primeiro pagamento aqui no YouTube. Depois da vinheta! Fala galera da comunidade do YouTube! Aqui é Val Santana do canal Paixão por Corrida e hoje eu vim aqui te dar 5 dicas como você conseguir aos seus mil inscritos, às 4 mil horas, a monetização e também aos 100 dólares para você ganhar o seu primeiro pagamento. Primeira coisa que você tem que fazer é qual é o nicho que você faz. Eu mesmo, no meu canal, o meu canal aqui, a gente só fala de coisas sobre corrida. Mas aqui no YouTube tem vários outros canais que falam sobre corrida. O meu nicho é corrida, mas os outros canais falam de tênis de 400, de 600, de 800, de 900, de 1700. Tênis muito além. E o meu canal foca em tênis de 200 reais para baixo, até 99 reais. Tênis com tecnologia, tênis com qualidades. Para você ter uma ideia, tem tênis aí, tem corredores que correm com tênis de 1.700 reais, que nunca subiu num pódio. Eu já corri com tênis de 99 reais e no ano de 2019, no pódio com tênis de 99 reais, correndo com uma grande parcela de pessoas que estavam com tênis, que dava para eu comprar mais de 10 tênis. Então, primeira coisa, sigam o seu nicho. Segunda coisa, olha, eu não sei fazer roteiro, eu não sei fazer tipos. Seja você mesmo. Seja você, seja natural. Olha, muitas vezes, eu falo errado, eu não estudei. Eu estudei até a sexta série. E muitas vezes eu quis fazer vídeo lendo, pesquisei e tal, tudo legal. Mas as pessoas chegaram para mim e falaram que eu estava meio mecânico. As pessoas gostam de mim. Quando eu falo, o que eu sinto? Olha, o meu review não é feito igual os outros canais. Os outros canais, eles pegam os tênis, fazem um treino, ou se não, eles pegam o tênis, treinam 2, 3 meses e depois vem falar. Eu não, eu pego o tênis, treino 7 vezes, faço 7 vídeos desse tênis durante a semana e no final da semana eu falo para as pessoas o que eu senti do tênis. Eu não falo de tecnologia, não. As pessoas não querem saber de tecnologia de tênis. A maior parte. Uma grande parcela das pessoas que correm a São Silvestre são pessoas de baixa renda, que ganham salário mínimo. Uma pessoa que ganha salário mínimo não pode comprar um tênis de 800, 400 reais. Você não concorda comigo? Segunda coisa, seja você mesmo. Fale o que você sente, mesmo que não venha a ter resultado, mesmo que seu vídeo não venha a ter milhões de visualizações. Mas seja você mesmo, seja autêntico. As pessoas vão perceber isso de você. Terceira coisa, preste atenção no que os seus amigos estão falando. Aqui no nosso canal, nós somos 3.100. Está chegando em 3.100. Não é só eu. Eu não tenho editor, eu não tenho ninguém que faça edição de vídeo. Eu não tenho ninguém. Meu microfone, às vezes o meu áudio sai errado. Às vezes eu falo mal, às vezes eu falo errado. E os meus amigos, os nossos editores, que são os meus 3.100 amigos, eles que me ajudam, eles que falam, vá o áudio sai errado, vá o áudio, você esqueceu falar isso, vá o, você está falando, você falou isso, falou aquilo. Cara, eu presto atenção a tudo que os meus amigos editores, que são os editores aqui do canal, me falam e eu pego todas as dicas com humildade. Mesmo que às vezes a crítica seja assim, meio forte, eu aprendo com essa crítica. Eu pego tudo e mudo. Então, terceiro, né? Você ouça os seus amigos. Quarto, essa aqui é fantástica. Responda. Olha, eu fico pensando como é que o Felipe Neto, como é que é a Kefra, como é que o Anderson Nunes, como é que as pessoas que têm aí, não sei quantos milhões de seguidores, respondem para os seus comentários. Eu não quero chegar a um ponto de ter 10, 15 milhões, ou até 10 mil inscritos, ou a 5 mil inscritos, que eu tenho certeza que no nosso canal, até no meio do ano de 2022, vai chegar a 5 mil inscritos, tranquilo. Mas eu quero chegar, mas eu quero responder todos, todos, dar o meu coraçãozinho, responder. Tem pessoas que me perguntam, amigo, qual é o tênis bom para eu fazer isso? Tem essa semana mesmo que eu me pedi uma dica de um tênis para fazer o teste da polícia militar. Teve gente que me pediu o tênis para fazer um teste da polícia federal, para o bombeiro. Eu respondo tudinho. Ainda fala assim, depois você me conta como é que foi e as pessoas me retornam com um retorno maravilhoso. Você é a quarta. Ouça! E depois responda, seus amigos. Responda sim. Divida com seus amigos tudo isso. E a quinta mais importante, para você chegar aos seus, às suas mil horas, aos seus quatro, aos seus mil inscritos, às suas quatro mil horas, a monetização e os seus mil, e os seus cem dólar para receber, como eu já recebi, faça o seguinte, divida com seus seguidores. Faça uma parceria com eles. O que é que eu estou fazendo? Eu recebo, eu recebi a minha parte do meu dinheiro aqui agora, o que é que eu fiz? Eu comprei um, eu dividi, eu dividi uma parte para mim e uma parte para eu distribuir com meus amigos que me acompanham aqui no canal. o dinheiro não tinha nem chegado na minha conta, eu comprei dois tênis, que a gente fala aqui no nosso canal, e fizemos um sorteio para dividir com as pessoas, que ajudou a gente a chegar. Teve gente, para você ter uma ideia, teve gente que, para o meu canal, para o meu canal chegar muito rápido, esses meus editores, que deixou as playlists do meu canal a noite inteira rodando, para eu chegar a mil horas, para eu chegar às quatro mil horas, e para eu chegar aos mil inscritos, e chegar à monetização, e receber. Então, amigo, se você seguir essas cinco regras, você vai chegar rapidinho, às quatro mil horas, aos mil inscritos, à monetização, e os seus cem dólares, para você receber o seu primeiro, pagamento no YouTube, como eu já recebi. Se você gostou, e se você não é inscrito no canal, Paixão por Corrida, se inscreve no nosso canal, Paixão por Corrida, lá tem muitas dicas, de como você chegar aos seus mil inscritos. Outra coisa, não faça vídeo de dez, quinze minutos, não faça vídeo curto, para que você, para que seu público, entenda, o que você está falando, e seja verdadeiro, não invente, não invente outras coisas, para que o seu público, te acompanhe. Como eu falei, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificação, depois aperta todo, porque aqui tem vídeo, todos os dias, deixa o seu like, ou deixa o seu dislike, e deixa aqui o seu comentário, falando o que você, está fazendo, que está, fazendo o seu canal crescer, que eu também quero aprender, com você também. Um abraço, do seu amigo, Val Santana, do canal, Paixão por Corrida, para quem ama, correr pela vida. Um abraço, e fique com Deus. um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, e fique com Deus. E até a próxima. O que é isso?